É a planta envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas delientes Fica loucão nesse jogo pra gente Avalan sim pra ela Avalan sim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho